O piscina que fiz, Sky é o nome dele, esse é fera. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer ter você aqui em nosso canal. E hoje nós vamos estar dando uma dica, uma coisa inédita também que eu vou fazer, é o conserto de uma máquina de corta cabelo da marca Wmark. Veja só, eu consertei essa máquina, por sinal já está toda desmontada. Olha o defeito dela, ela é a chave liga e desliga, que é essa chave aqui de outro modelo de chave. Então eu peguei, substituí, mas acontece que depois de um tempo ela lá parada, eu já liguei para o cliente, mandei que ele viesse buscar, que ficou boa, e ela disparou. Disparou e eu não consegui resolver o problema, não consegui mesmo. Então ligava e desligava, ela não, e disparou, ligou sozinha, não desligou mais. Eu tive que desconectar da bateria e fui providenciar uma placa, mas não achei igual. Essa daqui tem um display, que marca quando está carregando a bateria, a porcentagem da bateria. Aí eu falei para o cliente que o certo era substituir por uma outra placa de uma outra marca diferente, que essa aqui é da marca da UAU. Então nós vamos fazer uma transformação, inclusive trocando a chave também. Porque é completamente diferente, vai ter o LED acendendo, mostrando que a bateria está carregada. Nos acompanhe aí, se você não é inscrito, dá essa moral para nós. E se estiver gostando do vídeo, dá um like também, valeu? Então bora ver aqui como é que vai ficar. Então pessoal, vamos dar início aqui. Como já está desmontada, toda desparafusada, nós vamos soltar, soltando aqui. Depois você nos acompanha, nós montando. Aí só assim você vai ver como ela é desmontada. Aqui já estou vendo a chavinha que nós temos que retirar aqui. Pronto, aqui com a chave de fenda, nós vamos fazer isso aqui. Espera aí, vamos tirar primeiro essa daqui, desencaixar aqui. E essa parte aqui automaticamente já saiu. Olha aqui. Essa nós não vamos usar mais. E o que nós vamos fazer aqui? Porque a primeira coisa é a chave, liga e desliga. Olha como ela entrava aqui, certo? Então nós vamos retirá-lo aqui, tirar logo essa placa daqui. Pronto, aqui nós temos a bateria fora, para nós estarmos aqui fazendo isso aqui. Então essa placa vai entrar aqui. Então nós vamos ler. A primeira coisa que nós temos que fazer é retirar esse obstáculo aqui, aonde vai entrar a chave, liga e desliga. Porque nós adaptando a chave, liga e desliga, aí fica tudo fácil. Eu creio que ela encaixa aqui. Então vamos retirá-la. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto